Olá alunos, eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios a mais envolvendo as medidas de dispersão, as quais nós estudamos na estatística. Vamos lá. Determinada editora pesquisou o número de páginas das revistas mais vendidas em uma cidade. A revista ABCDEF e aqui o número de páginas de cada uma delas. Calcule o número médio de páginas do número de revistas. Vamos lá então. A média você vai somar cada um dos valores e vai dividir pela quantidade deles. Então nós temos aqui 6 valores, vamos somar todos eles e dividir por 6. 62 mais 90 mais 88 mais 92 mais 110 mais 86 dividido por 6. Aí agora você soma todos os valores e vamos dividir por 6. Somando tudo, 528 por 6, vamos encontrar 88. Letra B. Agora o desvio médio. Como é que é desvio médio? Médio vem de média. E desvio é o quanto cada valor se afasta da média. Vamos lá. O 62 se afasta quanto da média? Está faltando quanto? Bem, a fórmula vai ser 62 menos 88. Aí eu descubro o quanto ele falta na média. Vai faltar, aí você vai fazer a conta. 62 menos 88. Você vai encontrar que ele está faltando 26 para chegar na média. E a barrinha é a barrinha do módulo. Então nós vamos usar 26 positivo. Depois, o segundo. 90 menos 88. Quanto que o 90 se afasta da média? Vai se afastar 2. O próximo. 88 menos 88. Se afasta a conta da média? Nada, né? 92 menos 88. Se afasta a conta da média? Se afasta 4. 110 menos 88. Se afasta a conta da média? Se afastam 22. E o último valor, 86 menos a média, menos 88. Está afastando 2 na média. E aqui nós colocamos cada um deles, dividido por 6, porque são 6 revistas. Somamos tudo isso aqui. Deu 56 por 6, que vai dar aproximadamente 9,3. Letra C. Agora ele quer a variância. A variância tem uma fórmula semelhante ao desvio médio. É só nós colocarmos o quadrado aqui nesse módulo. Colocarmos o quadrado nesse módulo. É o mesmo que você vir aqui. Colocar quadrado no 26, no 2, no 0, no 4, no 22, no 2. E nós vamos fazer assim para diminuir o nosso cálculo. Então, 26 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 22 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Fazendo isso, nós temos 676, mais 4, mais 0, mais 16, mais 484, que é o valor de 22 ao quadrado, mais 4, que é o valor de 2 ao quadrado. Somando tudo isso aqui, nós vamos dividir por 6. A soma deu 1.184, dividido por 6, dá 197,3 aproximado. Letra D. Nós queremos o que agora? O desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância vai ser a raiz quadrada de 197,3, que vai ser aproximadamente 14. Questão 3. Após um ano de funcionamento, uma maternidade registrou o nascimento de 720 crianças, em parto normal. Os dados referentes à altura dessas crianças permitiu a construção dessa tabela. Nós temos aqui 80 crianças, uma altura variando de 45 até quase 47. Esse tracinho aqui indica que 45 foi contado, e como aqui não tem o tracinho, o 45 foi contado e o 47 não foi contado. Por exemplo, foi contado um número tipo 46,9. 260 crianças com a altura variando de 47 até quase 49. 200 crianças com a altura variando de 49 até quase 51. 160 crianças com a altura variando de 51 até quase 53. E 20 crianças com a altura variando de 53 até quase 55. Aí que tá o total, né? São 720 crianças. Letra A pede a média. Nós vamos somar 720 valores, né? É óbvio que não. Nós não vamos somar 720 valores. Nós vamos aplicar uma multiplicação, né? O primeiro valor aqui, né? Ele se repetiu 80 vezes. 80 vezes o primeiro valor... Opa! O primeiro valor de 45 até quase 47. Que valor que eu vou usar aqui? Que é o seguinte. Você vai escolher um valor que possa representar todos esses que estão nesse intervalo. Que começa fixamente em 45 e vai até quase 47. Quem é o melhor valor que eu posso escolher aqui? É óbvio que tem que ser o meio dele, né? E o meio do 45 para o 47 é o 46. A mesma coisa. Eu vou escolher o meio do próximo. 48. O do próximo. 50. Vai embora. 52 e 54. Agora eu já posso calcular a minha média. Então, 80 vezes o 46. 260 vezes o 48. 200 vezes 50. 160 vezes 52. E o 20 vezes 54. Tudo dividido por 720. Agora você multiplica um por um. Você vai encontrar 3.680. 12.480. E o 200 vezes 50 vai dar 10.000. 160 vezes 52. Vão dar 8.320. E o 20 vezes 54. Vão dar 1.080. Por 720. Sombei tudo. Deu 35,560. Por 720. A resposta vai ser aproximadamente 49. Agora vamos para a letra B. A letra B, ele pede para a gente o desvio médio. Desvio médio é o quanto cada valor se afasta da média. A média aqui foi 49. Então, o 46 está se afastando o quanto do 49? Você vai fazer 46 menos 49. Só que esse valor será repetido 80 vezes. Então, eu vou ter que pegar esse 80 e multiplicar por esse desvio. Então, 80. 46 menos 49. Depois, o segundo valor. 48 menos 49. O terceiro. 50 menos 49. O quarto. 52 menos 49. E o quinto. 54 menos 49. Cada um deles multiplicado por suas frequências. A quantia de vezes que cada um aparece, que é o número de crianças. Está aqui. O módulo. Essas barrinhas são módulos. Ele transforma qualquer valor negativo em positivo. Então, aqui. 46 menos 49. Vão dar menos 3. Módulo dele. 3. 3 vezes 80. Vão dar 240. 48 menos 49. Dá menos 1. Se chegou no módulo, deu 1. 1 vezes 260. Deu 260. 50 menos 49. Dá 1. 1 vezes 200. Deu 200. 52 menos 49. Dão 3. 3 vezes 160. Vão dar 480. 54 menos 49. Vão dar 5. 5 vezes 20. Vão dar 100. E agora, você vai dividir tudo isso por 720. Feito a divisão, você vai ter, então, somar tudo. 1.280 por 720. Que vai ser aproximadamente 1,8. Esse é o desvio médio. Agora, a variância. A fórmula da variância é similar ao desvio médio. Então, é cada valor menos a média, só que tem um quadrado. E depois, você vai multiplicar isso aqui por 80. Então, eu vou pegar aqui. 46 menos 49 vai dar 3. Esse 3 vai estar ao quadrado. 9. E o 9 vai multiplicar o 80. Assim vai ser a nossa variância. Então, eu repito toda a fórmula do desvio. Só que tem um quadrado aqui em cada módulo. E dividir por 720. Fazendo as contas, você diminui. Dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. O módulo também daria 3 positivo. Ao quadrado dá 9. 9 vezes 8 é 72. Então, aqui eu vou ter 720. 48 menos 49 dá 1. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 260 deu 260. 50 menos 49 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 200 é 200. 52 menos 49 vão dar 3. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 160. Então, aqui. 52 menos 49 vão dar 3. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 160 vão dar 1.440. E o último. Você vai diminuir. 54 menos 49 vão dar 5. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 20 vão dar 500. Somo isso tudo e vou dividir por 720. A soma, então, deu 3.120. Dividido por 720. Então, dá aproximadamente 4,3. E, por fim, a letra D. A letra D vai pedir para nós calcularmos o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 4,3, aproximadamente. Essa raiz quadrada vai ser aproximadamente 2,1. Questão 4. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Saúde de uma cidade, visando conhecer os hábitos de higiene bucal da população, identificou, num de seus itens, o tipo de creme dental mais consumido e tabelou os seguintes dados. Tipo de creme dental, flúor, higiene bucal de sódio, menta e flúor, flúor e higiene bucal de sódio. O número de pessoas que usam cada um é 80, 20, 60 e 40. Calcule a média desses valores. A gente vai somar tudo isso aqui e dividir por 4. Nós temos 4 tipos de creme dental. Fazendo essa soma, você vai somar e vai dar 200. 200 por 4 vão dar 50. Está feita a média. Uma questão bem mais simples do que quando a gente tem peso igual à questão anterior. Desvio médio é cada valor menos a média. Então, vai ser 80 menos 50. 20 menos 50. 60 menos 50. 40 menos 50. Se eu desvio a média, soma isso tudo e divide por 4. Então, fazendo isso, 80 menos 50 vai ser 30. 20 menos 50 dá menos 30. Só que no módulo vira 30. 60 menos 50 vão dar 10. 40 menos 50 vão dar menos 10. No módulo 10. Você vai somar tudo aqui. 30 mais 30, 60. 70, 80. 80 por 4, 20. Então, o desvio médio é 20. O que vai ser? Variância. A variância tem a fórmula similar. Ao desvio médio, é só a gente colocar um quadrado aqui nesse módulo. Só que essa conta diminuir vai ser repetida. Colocar um quadrado nesse módulo é o mesmo que colocar quadrado nessas respostas aqui. Então, a variância será 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tudo sobre 4. Então, 900 mais 900 mais 100 mais 100. Isso vai dar 2.000. 2.000 por 4, 500. E letra D, o desvio padrão. Como é que eu faço desse padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, é a raiz quadrada do 500. A raiz quadrada desse 500 vai ser igual a 22,3 aproximadamente. Bem, e assim a gente chega ao final desta bateria de exercício. Até a próxima com mais questões. É a raiz quadrada do 500. E aí... E aí... Tchau.